Bum, bate o bumbi, o acolô Bum, bate o bumbi, o acolô Que eu sou filha de Nagô Que a nação vai coroar Vai coroar Ela tá no império Por detrás do chafariz E sai todo o pessoal Maracatu, eu sou rei muito elegante Já reinei no elefante E vou voltar a reinar Bum, bate o bumbi, o acolô Que eu sou filha de Nagô Que a nação vai coroar Vai coroar Bum, bate o bumbi, o acolô Que eu sou filha de Nagô Que a nação vai coroar Vai coroar Vai coroar É, lá na rua esmeria Por detrás do chafariz E sai todo o pessoal Maracatu, eu sou rei muito elegante Já reinei no elefante Já reinei no elefante E vou voltar a reinar Bum, bate o bumbi, o acolô Que eu sou filha de Nagô Que a nação vai coroar Vai coroar Bum, bate o bumbi, o acolô Que eu sou filha de Nagô Que a nação vai coroar Vai coroar Bum 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 Bum